A CIDADE NO BRASIL Alô, devoto! Que bom ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno, nesse dia mais que especial. Todos os dias a gente faz questão de mostrar cada cantinho da nossa evangelização. Como você vê, hoje eu estou aqui na construção da nova Casa do Pai, esta obra que com as bênçãos do Pai Eterno e com a sua generosidade, tem caminhado, tem progredido cada dia mais. Também você que colabora com as obras sociais redentoristas, que nesse ponto consegue atingir centenas de famílias. Famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social, são atendidas no apoio pedagógico para as crianças, também em toda a estrutura de lazer, de esporte, de saúde, com bazares, fazendo com que aconteça a promoção do bem-estar, da evangelização para as famílias que vivem ao redor de trindade. Nós também conseguimos, com a sua ajuda e o seu coração generoso, garantir a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Você vê aí, estamos sempre em obras, agora trocando todo o telhado do nosso santuário. Depois de anos e anos, precisamos trocar a parte do telhado, o forro do santuário. Estamos caminhando com o seu sim, com a sua ajuda. E ainda, permitindo que a TV Pai Eterno chegue a milhares de lares do nosso Brasil. Que bom ter você com a gente nessa jornada, viu? Sem você nada disso seria possível. Caso você não seja ainda um filho evangelizador, ligue agora para a gente, 62-3506-9800. 62-3506-9800, vem fazer parte da nossa família de amor. Você pode fazer o seu cadastro pelo telefone, também via WhatsApp, por esse mesmo número que aparece aí na sua tela. Ou pelo nosso portal, viu? PaiEterno.com A gente espera você nessa família. Mas chegou aquele momento da gente descobrir como será a Romaria de 2024. Quais as novidades, quais informações nós temos para esse tempo. Vem junto comigo. Aguenta coração esperando a Romaria de 2024, não é verdade? Pai Eterno, a voz é a nossa oração. E saiba que está tudo sendo preparado com muito amor e com muito carinho. E quem traz novidades para a gente agora é o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio. Padre, tem novidade para os filhos evangelizadores? Muitas novidades. Estamos trabalhando muito para que seja uma linda festa, como todos os anos acontece. Mas uma festa que realmente a Romero, quando aqui estiver, esteja num ambiente agradável, num ambiente preparado para a sua oração, para a celebração da sua oferta pessoal, da sua família. Então todos os ambientes aqui da cidade e da igreja estamos preparando com muito carinho. E o projeto se estende, inclusive, com o nosso desejo de promover uma realidade sustentável. Sabemos quantas pessoas passam por aqui, quantos veículos vêm à Trindade neste período. A movimentação realmente intensa. O ano passado, mais de 3 milhões e meio de pessoas que passaram por aqui. Então com essa preocupação, nós queremos uma Romaria sustentável. Uma Romaria que realmente tenha condições de proporcionar carbono zero. É o nosso desejo, a nossa luta aqui. E nesse sentido, veja só, nós estamos com a parceria, o Santuário do Pai Eterno. Este ano, todo será iluminado com placa de energia solar. Então não usaremos a nossa energia convencional, digamos assim. Toda energia será com energia solar, as placas de energia solar. Também veículos que vão circular desde o Santuário atual até este Santuário em construção. Veículos elétricos, que serão abastecidos ali para chegar até aqui. E também um caminho de luz. E este caminho de luz, com todos os geradores, inclusive os geradores para as missas campais, serão abastecidos com biodiesel. Nós estamos, assim, linkados a esta realidade do mundo, a necessidade que o Papa Francisco nos pede e nos convoca a sempre celebrar, com o cuidado da casa comum. Olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para o meio ambiente. Então, este também é um dado muito importante e que com muitas aberturas de pessoas e empresas, estamos conseguindo que seja realmente um projeto que será celebrado durante a Romaria. E os trabalhos não param. Como você vê, estão agora nivelando a estrada que dá acesso aqui à construção da nova Casa do Pai, que com certeza é um ponto de referência para a nossa Romaria. Você vê aqui, todo o acesso sendo nivelado para você chegar com todo conforto e também segurança. Padre, o pessoal está vendo que nós estamos aqui no ambiente da obra, da construção da nova Casa do Pai. O ano passado foi um sucesso, recebemos milhares de pessoas aqui, que vieram visitar em diversos horários, tudo organizado pelo santuário. Vai ter novidade para este ano? Vai ter novidade para este ano. Aqui no canteiro de obras, inclusive, teremos missa todos os dias. O ano passado nós tentamos realizar esse projeto, mas ainda não conseguimos porque não tínhamos a segurança que nós precisamos ofertar para este ano, não. Tudo pronto, tudo seguro, de fato, para que o Romeiro, quando vier a Trindade, venha ao santuário em construção para participar e celebrar a sua fé também aqui e conhecer de perto este grande projeto. E durante a Romaria, as celebrações, as novenas, missas campais, muitas movimentações de pessoas que virão e já estão organizadas com as suas caravanas do Brasil inteiro, para que quando chegarem aqui, recebam este afeto, este carinho e este amor que o Pai Eterno nos oferece. Padre, tem pontos turísticos na nossa cidade, que é uma cidade do turismo religioso. Quais pontos o Filho Evangelizador, o Devoto do Pai Eterno, não pode deixar de passar quando estiver com a gente aqui em Trindade? Olha, o primeiro ponto, sem dúvida, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, esse lugar que nos acolhe e onde nós celebramos nossa oração. O Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, onde toda a história começou, uma igreja que teve a sua construção terminada em 1912, portanto, guarda esse patrimônio da fé, do Pai Eterno, essa história de amor da família de Constantino e Ana Rosa. Também a Vila São Cotolengo, o Santuário do Irmão, a casa deste encontro, onde vamos sentir e ver, de modo materializado, o cuidado que a fé pode proporcionar. Também o Carmelo, as Irmãs Carmelinas estarão ali, prontas, esperando você para uma oração espiritual, para uma oração com você, um lugar também de muita oração e muita intimidade. A Igreja do Santíssimo Redentor, que guarda os restos mortais do Padre Pelágio Salta, esse grande missionário do amor, que anunciou por muitos anos aqui a palavra do Pai Eterno, e hoje estamos nesse processo para que ele seja santo da Igreja, com a graça do Pai Eterno, assim será, e tantos outros ambientes, seja a Igreja de Santa Luzia, que é uma igreja linda, que está bem próxima da matriz, os espaços que ligam esses ambientes, e sem dúvida, o Santuário que nós estamos construindo, que será um grande lugar aqui com jardim, com lugares de visitação, com mirantes, que a pessoa pode vir e conhecer de perto essa obra. Padre, a gente não consegue fazer uma romaria sem os romeiros, sem os carreiros, sem aqueles que vêm de todas as regiões do nosso país. Deixe uma mensagem então, para quem nos acompanha, que é devoto do Pai Eterno, e também agradecendo o nosso Filho Evangelizador, aquele que está sempre com a gente. Tudo o que acontece aqui é para você. Nenhuma dessas estruturas faria sentido se não fosse por você, se não fosse a sua fé, o seu pertencimento a esta casa. Esta história de 183 anos marca a vida de tantas pessoas que fizeram este caminho e que agora nós continuamos este caminho. Por isso, tudo só pode ser continuado com a sua ajuda, com a sua doação, com a sua participação. Muitas coisas, Vanessa, acontecendo ao mesmo tempo, graças a esta importância que nós ofertamos ao cuidado ofertado para você que vem. Queremos o melhor ambiente, o santuário está em reforma, queremos o melhor ambiente, trocando o telhado com nova iluminação, o som já foi trocado. Veja, tudo isso, doação sua. Foi a sua ajuda, a sua doação que favorece que este projeto realmente seja continuado. Então, olha, muito obrigado, muito obrigado por ser parte deste projeto e por ajudar os missionários redentoristas a cumprir esta missão. Missão desafiadora, mas sempre confiando na bondade de Deus. Eu sempre digo assim, Pai Eterno, eu estou fazendo a minha parte. Agora é com o Senhor. E o Pai Eterno, gente, sempre faz a parte dele. Esperança nunca decepciona, o amor do Pai Eterno sempre é garantido aqui e a providência divina não nos falta. Muito obrigado, continuemos juntos. E você se junta, gente, nesse trabalho maravilhoso de evangelização, rezando por esta obra, rezando pela construção da nova Casa do Pai, pelas obras sociais, pela Vila São Cotolengo e também para que tudo nesta Romaria aconteça de maneira linda, maravilhosa. Padre, para encerrar, a sua bênção para cada filho evangelizador que nos acompanha. Se puder, coloque a mão no coração, inclina em sua cabeça e deixe que o amor do Pai Eterno tome conta de você neste momento. O Pai Eterno ama você. Diante das suas crises, tempestades que você vive, as dificuldades que você enfrenta, reconheça este grande amor, o amor do ressuscitado, que vem ser luz, que vem ser alegria, que vem ser esperança para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. venha sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, o seu lar, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Obrigada, Padre! Vem aí, Romaria 2024, a gente espera você e toda a sua família. Até amanhã, aqui na Lodevoto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!